Fita métrica, pompom, tecido, elástico, aqui na Cairosa Avigamentos tem de tudo! É a mais completa loja da cidade, você que trabalha com costura, você que é faccionista, você que trabalha com artesanato, precisa vir para Cairosa Avigamentos, porque aqui tem de tudo, Daiane, bom dia! Bom dia, tudo bem? A Cairosa tem de tudo e mais um pouco. Cairosa Avigamentos, inclusive são duas lojas na cidade, atendendo agora com as normas estipuladas pelo governo, inclusive com toda a linha de produtos que eu necessito para confecção de máscaras. Isso, tanto na parte de tecido como na parte de elástico. Cairosa Avigamentos está há muitos anos no mercado, é uma loja incrível, aqui para o artesanato tem pedrarias, me fale um pouco mais. Então, aqui a criatividade vai longe, porque tem de tudo para as meninas botando nos seus produtos. Tecidos, linhas... Pedrarias, fitas, miçangas, a parte de crochê, de tudo um pouco. E tudo com parcelamento, inclusive no cartão. Isso, em duas vezes sem juros. Cairosa Avigamentos, são duas lojas na cidade, nós estamos agora aqui na Inácio Bastos, número... 352. E o telefone da loja? É o 991 13 3886. Mas tem Cairosa Avigamentos agora também na Rua das Cegonhas, no bairro de Iriú. Isso. Lá o telefone é? Isso, 988 86 4811. Cairosa Avigamentos, aqui tem de tudo, vem para cá, porque aqui você não perde viagem. Vem para cá. Voga.